Isso, tu vai segurar assim, beleza? Bom, cheguei aqui, tá me vendo aí? Sim, senhor. Cheguei aqui, quem tá gravando é o colega aqui que é o operador do BWTAR. A falha é que ele tava com o erro 0,1. Falha no tirito, falta em fase. Então, esse disjuntor aqui, ó, pode mostrar aqui em cima, tava desligado, ok, ponto. Porém, ao fazer o procedimento de ligar ele, medir as tensões, tá ok, pá. Porém, ele partiu, ligou o equipamento, só que depois que ele tava rodando um período, esse LED do rum aqui ficou piscando novamente. Então, ele tava partindo de novo, né? Se ele fizer isso carregado de produto, a corrente sobe, ou o soft start desarma ou o disjuntor desarma. Por isso que ele tava desarmado. Então, o que que eu fiz? Eu dei uma batidinha aqui, ó. Aí ele voltou a partir novamente. Ele tava girando e voltou a partir novamente. Então, o maior contato está nesse contator que aciona a lógica do soft start. Esse soft start é de transistor. Então, eu vou colocar esse relézinho aqui, ó, que ele é encapsulado. Aqui tem muita poeira, ó. Não me pergunta por que não. Mas tem muita poeira. E eu vou colocar esse relézinho encapsulado aqui pra poder fazer o serviço que esse contator tava fazendo. Hoje é sabadão, dia que eu gravo. Tá, pessoal? É sabadão. Então, nós vamos nos desdobrar em cima disso aqui. Me chamaram desde cedo, agora que eu pude vir. Tava no mutirão, atendendo. Então, ó. Tô ligando aqui. A alimentação A1 e A2 do relé. Beleza? Agora, como esse comando aqui é um comando partida direta, é um comando comum, tá? Todo o processo que tem aqui, ó, eu irei passar pra lá. Ó. Esse fio mais fino é o fio da lógica. Certo? Esse fio mais fino que eu irei tirar aqui, ó. É o cabinho da lógica. Então, eu vou colocar ele atrás. Posso colocar ele na frente? Posso. Vamos colocar ele na frente. Né? Considerando que aqui é o comum. O centro é o comum. Né? Poucos dias antes eu vim e fiz nesse aqui, que tava com o mesmo problema. Agora, dessa vez, já tá acontecendo nesse outro aqui. Então, quando você estiver em campo, você rearmar um soft start, você fica observando ele. pra ver se ele, você que é um novato, né? Se ele, pra ver se ele vai partir novamente, que às vezes você chega e rearma o soft start, vira as costas e vai embora, achando que tá tudo normal. Daqui a pouco ele tá parando de novo. porque o problema aqui é o problema aqui é mau contato, tá? O problema aqui é mau contato, tá? É mau contato, então. Esse contato aqui também é um contato aberto, tá? que nós vamos colocar aqui, ó. Vou colocar aqui embaixo, tá? Não me pergunto o comando, tá, pessoal. Geralmente nós lidamos em comando, que nós não montamos. Hoje é sabadão, tal. Tô aqui socorrendo uma empresa. Tem várias empresas pequenas aqui desse porte. Então é muito comum você encontrar tipos de instalações de montagem dessa forma. Então eu vou colocar aqui, ó. pra ele voltar a funcionar novamente. Tô colocando aqui, agora o acionamento, né? O selo do relé. Esse tipo de comando aqui, ele já é um comando, né? Já tá alimentado aqui, ó. Esse aqui. Aqui o start já tá vindo aqui, fazendo o disparo, né? E o selo é aqui, ó. Então é comando simples, partilha direto. Beleza? Nós vamos fazer ele rodar agora, de novo, novamente. Esse contator aqui, eu vou retirar ele, porque ele não interessa mais aqui, olha a cara dele aí, ó. Ó, vamos bater a poeirinha pra você ver, ó. Sem mal contato, faz o soft start ficar partindo. E esse soft start não é por tensão 220, ele é por um contato seco do relé. E ele já tem o 30 volts dele já, o máximo de 30 volts dele, na própria lógica, que aciona a DI1. Beleza? Ok, vou acertar aqui, o mínimo que eu posso fazer aqui é acertar aqui o comando, acertar esses fios aqui que estão fora. não vou enfeitar muito não, o colégio tá desde cedo parado. Depois, no outro momento, vocês pedirem pra gente fazer um acerto no quadro, aí nós vamos montar aqui uma programação pra fazer um acerto no quadro. Tá. Tá parado, aqui eu desliguei o comando aqui, ó, o disjuntor do comando. Então, esse transformador, que é o transformador do painel, o isolador, ele tá sem, tá desalimentado. Então, eu posso alimentar aqui novamente, ó, e ligar o comando. Pronto. Agora, pra ele partir lá, o colega vai precisar ir lá na botoeira, lá no painel remoto, e acionar a botoeira pra ver se vai funcionar legal. Isso nós vamos aguardar aqui, enquanto ele vai lá. Vai lá, meu amigo. Nós vamos aguardar. Vamos lá. Lembrando que eu troquei esse relé ali, ó. Vou dar uma olhada se tá tudo certo aqui. Ó, ele já ligou. Ó. Beleza? Tá partindo. Enquanto estiver piscando, ele tá partindo. Quando o LED parar, porque ele tá em rum normal. Aí, ó. Finalizou a partida, ele tá na marcha normal. Se ele estiver constantemente piscando, é porque ele tá desligando e partindo novamente. Tem que observar isso, porque esses detalhes do LED, os LED, eles têm as linguagens dele. Nós precisamos saber disso. Na automação, lá no curso do eletricia especialista, eu explico detalhadamente isso no curso do eletricia especialista, tá? Ó, o relézinho ligado. Tudo certinho. Agora eu vou fazer uma leitura da corrente. Segura aqui pra mim, campeão. Pega assim aqui. Isso. Segura assim. Vou fazer uma leitura da corrente pra mim ver se tá tudo ok com... com o aparelho, com o motor lá, em campo. Não basta apenas eu ligar aqui. Eu quero saber... Lembra da nossa conversa nas lives? Eu quero saber se tá ok. Então, vou fazer a leitura da corrente. Corrente dele em vazio. 14. Na L3. 13. Na L2. E 12. 0.5, 0.4, 0.8. Na L1. Então, essas variáveis de tensão não dá sempre equilibrar. Depende muito do circuito. Tá? Tá rodando, tá funcionando. Esse aqui é o dia a dia de um profissional que resolve falhas em campo, em chão de fábrica. Curta os nossos vídeos, comente, compartilhe. Tá? Se quiser adquirir o curso do eletricismo especialista que tá disponível, entre em contato pelo 2899-14-2986. Um grande abraço pra galera do grupo Elétrica e a chão de fábrica no WhatsApp. Um grande abraço pra galera do Instagram, lá no Energia Elétrica Underline. Um grande abraço pra galera do Energia Elétrica lá no Facebook. pra toda a galera que nos acompanha aí dentro e fora do país. Sucesso pra você. Tamo junto. Daqui a pouco nós voltamos. Né? Né?